Boa noite, Lena. Boa noite às nossas convidadas e muito boa noite a você que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre o encontro Pais e Bebês em Cena, que vai acontecer nesse final de semana, no sábado. Ele vai tratar do tema da gravidez e é promovido pelo Instituto de Terapias Intensivas aqui em Porto Alegre. Esse encontro, ele traz essa questão da gravidez e ele começa com a exibição de um filme. O filme é o que esperar quando estamos esperando e depois um debate que vai ser mediado por duas psicólogas, sempre trazendo essa questão da gravidez a partir da obra. A obra, ela traz a experiência de quatro famílias, quatro casais que resolvem ter filhos e conta um pouquinho ali das expectativas deles, como é que foi o processo. Três casais têm filhos biológicos, um casal resolve adotar. Então, mostra também o processo de adoção, as visitas da assistente social, tudo isso é relatado na obra. E uma das psicólogas que é mediadora desse debate é a Maria Alice Viana. Ela comenta que, inclusive, nesse processo de adoção, o amor, a responsabilidade, tudo que envolve aí a maternidade ou a paternidade é igual tanto nos pais biológicos quanto para os pais adotivos. As responsabilidades dessa decisão é imensa, né? Então, tudo isso vai ser tratado nesse encontro. A psicóloga, ela salienta também que uma família, ela passa essa questão da gestação, é importante o apoio de toda a família. É uma questão própria da mulher, né? A gravidez, aqueles nove meses, mas a pessoa do pai, ali, a figura do pai, dos avós, dos tios, toda a família dando um suporte, é fundamental. Isso ajuda muito na qualidade de vida da mãe e depois se reflete na criança e nos anos posteriores aí, durante toda a vida, vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, é importante, nesse período da gestação aí, a gente ficar atentos e ter bastante informação sobre isso. Inclusive, as mulheres ainda têm muitas dúvidas sobre o período da gestação, mudanças que acontecem no próprio corpo, algumas questões sobre sexualidade, autoestima, porque o corpo se modifica muito. Então, as mulheres ainda têm dúvidas, isso tudo vai ser esclarecido, vai ser debatido também nesse encontro. Então, fica aí esse convite para os nossos espectadores, porque o encontro acontece nesse sábado, a partir das nove e meia da manhã até o meio-dia. A entrada é franca e vai acontecer no Itipoa, aqui em Porto Alegre, que fica ali na rua Ramiro Barcelos, número 1513. Se você perder alguma informação, tudo isso vai estar no nosso facebook.com.br. A Cidadania TV é a entrada franca, fica o convite para todo mundo participar. Podem participar mães, gestantes, estudantes de psicologia, educadores, todo mundo que tiver interesse nesse tema pode comparecer. Por hoje, Lena, é isso. Tá certo. Então, até amanhã. Até amanhã, que amanhã tem mais, amanhã é sobre acessibilidade. Exato. Então, vamos esperando para isso. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos.